Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais uma gameplay aqui no canal. Hoje estamos com a série completando a terceira geração, onde estamos em busca para completar essa Pokédex maravilhosa dos Pokémon da região ruim. Mas não é só isso, hoje é um dia muito importante, porque Kyogre e Groudon vão sair do mundo Pokémon GO. Eles voltaram por alguns dias, mas já estão de saída, então não se sabe quando eles vão voltar, se eles vão voltar. É por isso que a gente precisa de um o quê? Um Groudon bom galera, a gente não tem um Groudon bom. Muito azar, a gente tentou, 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 fizemos bastantes raids, não falamos que não fizemos pouca não. Mas infelizmente está difícil de conseguir um Groudon bom. Já no caso do Kyogre, depois do final do vídeo eu mostro para vocês, conseguimos umas belezinhas muito boas. E Raikwaza, Raikwaza vai durar mais alguns dias, então não estou preocupado com ele agora. O importante é Groudon, e são exatamente 1h30 da tarde, mais ou menos até umas 5, ele vai continuar no mundo Pokémon GO. Vamos tentar fazer a maior quantidade de raids possíveis, e também tentar completar mais a nossa terceira geração. Vamos lá, que eu estou muito empolgado, vamos ver se a gente consegue um Groudon decente, e a gente já tem Stardust necessária para evoluir um dele. Bom, eu tinha dito para vocês que se a gente fosse Raikwaza, a gente não ia fazer. Mas galera, abriu o Raikwaza do lado de casa. Vamos fazer, vai, vai que a gente pega o Koi V bom e já mata também de vez. Galera, a parada foi a seguinte, a gente fez aquele Raikwaza, não era um CP bom e a gente perdeu. Vocês podem ver aqui, a gente pegou duas TMs, 12 Gold Raspberry, está boa. A gente está no Ibira agora, tem outro Raikwaza aqui. Vamos fazer também? E tem mais outras lendárias lá fora. Infelizmente não tem como a gente escolher, né? Groudon tem que aparecer. Galera, estamos fazendo com 20 pessoas, tem gente aqui fazendo assim com nós. E vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. A gente precisa pegar um com 20,83 mais ou menos, é mais ou menos isso. Vamos ver se a gente dá sorte. Mais um para a conta, 20,20 também não é um EV bacana. Mas como eu falei para vocês, tem um lá fora, galera. Na verdade são dois. Me disseram, o pessoal ali me disse que tem um que não dá para fazer porque é dentro do parque, ele está fechado. Mas tem outro que está aberto. É uma chance, não sei o que está rolando. Pode ser um Groudon, vamos ver. Galera, a parada é a seguinte, tem um Groudon e um Kyogre um do lado do outro. 21 minutos, vamos fazer? Claro. Conseguimos entrar, galera. Agora, 23, 28. This is the channel. This is the channel, hein? Vamos pegar. Vai acabar. A gente tem que ter 23 alguma coisa. A gente não pegou nenhum acima de 23, galera. Vamos ver. É a última chance agora, né? A não ser que ele volte depois, mas não tem muita fé, não. 23, 22, 88. 22, 81. Não é o que eu preciso ainda. Mais uma galera gente boa para fazer Groudon. Mas, galera, infelizmente a gente não conseguiu. Vamos pegar a candy dele? Porque a gente não tem candy suficiente para evoluir, né? Doce raro está difícil. Nesse aqui, depois que a gente fizer esse aqui, eu acho que tem outros rolando também por Puertal. Ha, ha, pegamos de primeira. Vamos ver se a gente encontra o Groudon. Kyogre a gente já tem uns bons. Então, por isso que eu quero guardar os passos pagos para Groudon. Vamos atrás de outro? Espero que tenha, sim. Tem mais uma para abrir na real aqui, ó. Daqui 23 minutos. E tem outra que acabou de abrir. Uma delas tem que ser Groudon. Pelo menos eu espero. Chegamos. Chegamos ao ginásio que vai abrir uma lendária. Vai vir Groudon? Não sei. A probabilidade aí é 3,3,3, né galera? 33,3% de chance de vir Groudon. Três minutos. Vamos dar sorte, vai. Que seja um Groudon. Mas se vier qualquer outra coisa, a gente faz também. Já que estamos aqui, vamos fazer, né? Mas antes de fazer essa raid, está chocando novinho, galera. A animação está no final. Nossa, mas podia vir em Shine, hein? Podia vir em Shine. Ia ser sensacional. Aron, 677. Vai vir. Segunda frase. Tá bom, galera. Um minutinho. Vamos ver o que vem. É, galera. Parece que o Groudon e o Kyogre nem saíram. E o Raikosa está dominando as raids. Caraca, eu preciso de um Groudon. Bom, se tiver gente para a gente fazer, a gente faz. Mas vamos procurar o nosso Groudon, vai, galera. Falta pouco tempo. São 3,40. Duas horas para acabar. Temos que encontrar. E olha só que a gente deu sorte, hein, galera. 20,59 é o nosso melhor. Tá, não é um 98 assim. Mas vamos que vamos, não é mesmo? Onde nele. Sobe no rosto. Atacou, jogou. Estamos na esperança. Vai que vai, vai, vai. Ótimo. Nossa, a câmera está muito alta. Vai, galera. De prima, vai. De prima. Que nem o Groudon que a gente pegou. 10 bolinhas. Teve um Raikosa que a gente tentou. Foi o 7 excellent. A gente não conseguiu nenhum. Caraca, nem balança. Foi. Grate de novo. Melhor garantir um Grate do que Raikosa. Uma. Duas. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Uma. Duas. Grate. Vai. Vou ter que montar um pouquinho o som. Para vocês acharem. Caraca, velho. Que isso. Peço desculpas. Infelizmente está virado para a rua, galera. Talvez fique um barulho do biscoito. Outro Grate. Só Grate, galera. Vai. Na real, vai. Para de fazer difícil. Vai. Dois. Três. Outro Grate. Nossa. Duas bolas. Nove Grates. Agora é a última bola, galera. Não tenho muita fé que vai ficar, não. Tá? Então, adeus Raikosa bonzinho. Foi. Agora, décimo Grate. Não ficou. Malandro. Não ficou. Ia ser o nosso melhor. Beleza, né? Fazer o quê? Vamos pegar esse Pokestop aqui. E? Ah, não. Mas nem de tudo é ruim, galera. Olha só. Eu queria mostrar para vocês nove ovos de dez. Vamos chocar? Claro que vamos chocar. Ah, não. Mas nem de tudo é ruim, galera. Olha só. Eu queria mostrar para vocês nove ovos de dez. Vamos chocar? Claro que vamos chocar. Vai ficar para o próximo episódio. Mas não perca. Nove ovos de dez. Se pá, vem coisa boa, hein? Se pá, vem coisa que a gente vai conseguir completar Pokédex. Galera, é o seguinte. São quatro e vinte e dois da tarde. Está chovendo. Não é à toa que São Paulo é a cidade da garoa, né? E o evento já vai acabar. Estamos correndo para outra raid que tem dentro da Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP. O pessoal está chegando lá. Quatro e meia eles culminaram. Vai dar tempo. Só que, não sei se vai ser o último growlum que a gente vai fazer. Se for o último, temos muita sorte. Se não for o último, que temos muita sorte de qualquer forma. Conseguimos entrar. Galera, está ali embaixo da chuva, pessoal. É muito corajoso. Gosto de ver os treinadores, verdadeiros treinadores do mundo Pokémon GO. Dez pessoas. Vou fazer indo do carro, galera. Está chovendo demais. Está chovendo demais. Última chance ou não. Sorte lançada. Vai começar a batalha. Vou mostrar aqui os guerreiros. Level 31 já há. 7072. Aloysio, Fenoka, Vivian, eu. Tem muita gente aqui, galera. Danilo, Nuan, Rodolfo, Raza, Aragrossa. Foi todos. Vai ter muita gente aqui. Muita gente representando. Tem muita gente ali embaixo com um guarda-chuva. Vamos nessa, galera. Sorte em ser lançada. E para mostrar que é real, galera. O pessoal está ali. Tudo embaixo da árvore com guarda-chuva. Verdadeiros mestres. Hora da verdade. Hora da verdade. Vai vir 23, 28. Vai vir 23, 28, galera. Ah! 2272. Não! Não acredito. Caraca, 3 TM carregada. Meu Deus do céu. Pelo menos a TM valeu muito, hein? Vamos pegar pelo menos pelos doces. E vamos em busca de um próximo. Se pá, dá mais uma. E está na conta. Pelo menos a gente pegou. E aí, galera. Tentamos a tarde inteira procurar um Galdon com IV Auto. Mas vocês viram que, infelizmente, foi difícil. Ficamos das 2 da tarde até as 8 da noite. Mentira. Até as 18 da noite. Tentando encontrar, mas, infelizmente, não encontramos. Batalhamos quanto? Encontramos 32 Galdons. Capturamos 20. Tá bom, tá bom. Só que a gente não encontrou nenhum com IV Auto. Mesmo que a gente tivesse encontrado, a gente não encontrou nenhum acima com 23 alguma coisa. Então, a gente não perdeu nenhum Galdon com IV Melhor que a gente tem. Então, todos os que apareceu, a gente conseguiu capturar os melhores. Infelizmente, vamos ter que esperar, de repente, um evento especial para que o Galdon volte e a gente consiga capturar um. Mas eu não estou nem um pouco triste, não, galera. Por quê? Pegamos 2 Kyogers 98. Esse aqui eu já comecei a upar. E esse daqui também, 23, 23. Maravilhoso. Representamos, pelo menos, no Kyogre. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Não percam o próximo que nós vamos chocar. Sim, 9 ovos de 10. Vamos ver o que vem nessas belezuras. Será que vem um Dratini Shine? Espero que sim. Não perca. Ative as notificações e se inscreva, caso você ainda não é inscrito. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!